Olá colegas do iChannel, aqui é Milton Yogi, estou voltando agora de Belo Horizonte do congresso do Hospital São Geraldo, foi um excelente congresso, excelentes palestrantes, excelentes temas, encontrei muitos colegas e eu estou aproveitando essa viagem de volta para fazer um convite para você, porque na segunda-feira às 20 horas a gente vai fazer um chat ao vivo com seis polos do Brasil e a gente vai lançar oficialmente um modelo de capacitação do Fellowship 3.0 e vai falar também sobre a ideia de pós-fellow que começou em São Paulo e agora a gente vai ter também no Brasil. Vai ser muito bacana, então se você está procurando oportunidades de capacitação, a ideia é que você tenha não só em São Paulo como a gente tinha, mas a mesma metodologia que a gente criou em São Paulo agora em outros locais do Brasil, você vai se informar melhor, então eu aguardo você nesta segunda-feira dia 11 de novembro às 20 horas e também deixo convite para você para um evento de webmeeting em que eu vou participar às 21 horas através da Brascars, onde a gente vai falar sobre catarata, então eu te encontro lá. Grande abraço!